Eu vou compartilhar com vocês essa canção E você que nasceu nos anos 2000 Vai cantar junto com a gente Quer ver? Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Vento a soledade Fecho a janela Dá frio no nosso quarto E eu aqui Vento a soledade Vento a sentir seu cheiro Vento pra sentir seu gozo Vento pra beijar seu beijo Matará saudade desse meu desejo E se não demora muito Coração tá reclamando Quando você tem o carinho Estou aqui sozinho Eu te esperamos Quando você chegar Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ser o carinho Quero ser o carinho Quero ser o carinho Quando você chegar Quando a saudade sair Vai tornejar pra cair No tempo de amor Eu quero ouvir Quando você chegar Solta a voz Virei essa mão Vem ser Vem ser Quando você chegar Quando a saudade sair Vai tornejar pra cair No tempo de amor Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho Procurando você Ah, como quero te abraçar Ah, como quero te encontrar Eu repito dos seus olhos Ah, como quero te encontrar O tempo passa Cai a noite O dia vem É tu fingir Mas não tá pra esconder Ah, eu sei Mas não tá pra esconder Mas não tá pra esconder Ah, eu sei É tu fingir Mas não tá pra esconder Mas não tá pra esconder Mas não tá pra esconder Não tá pra esconder Mas não tá pra esconder O meu coração Se é que há se gritar Passo perto e não me esqueço de te amar Não tá pra esconder O tempo passa Cai a noite O dia vem É tu fingir Mas não tá pra esconder Eu sei Mas não tá pra esconder Só as mulheres Só as mulheres Eu sei Eu quero ouvir Por mais que eu queira disfarçar como sou Do meu coração, se me casita Passo tempo, não me esqueço de te amar Me tente esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Por mais que eu queira disfarçar como estou Do meu coração, se me casita Passo tempo, não me esqueço de te amar Passo tempo, não me esqueço de te amar Passo tempo, não me esqueço de te amar Por mais que eu queira disfarçar como sou Lima, Duarte, estou chegando Avise a tristeza E trazer alegria Minha viola Viola que não festa Paca que não guarda seu bebê que é o mesmo Paca que não guarda seu bebê que é o mesmo Paca que não guarda seu bebê que é o mesmo Paca que não guarda seu bebê que é o mesmo Paca que não guarda seu bebê que é o mesmo Paca que não guarda seu bebê que é o mesmo Que jeito eu dou Junti na roça, no mato, só a rola melhora E eu moro em vacador, eu construo aqui na escola E a minha namoradora eu faço cor e mando embora Já sabem do que é que o culo é quem mais gosta O ferro é grito de longe, mas não acredito de baixo Acho que em perda da cama, atrás de erva do pé Só porque a luna passa e me mostra que eu servo Acho que faz um verso pras mulheres Aí você pisou o meu carro com o parque Eu mandei fazer um laço do coro Boa carreira, são vocês Joguei o laço da moça, o laço caiu no chão Joguei o laço pra lá e peguei a moça com a mãe A minha vida de peão só recordação eu tenho guardado Na peonada, gritando, berrante, tocando, chamando a unha Na sartes quentes de agosto surdo, meu rosto coberto de pó De quebrada em quebrada nas longas estradas Só Deus tinha dó Água na lembrança quando era criança Morava na roça, gostava da troça do morro Falou d'água da casa de tábua Quando o sol saía invernado Eu subia pras vacas, leiteia, toca na mangueira Fui moleque, sapeca, levado da breca Gostava da viola e da linha da escola Eu ia todo dia Numa égua turdia O bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos essa passagem Quando o champanhe corria rodo No mar do meio da granfinada Isso chegou um peão trazendo na testa O pó da viagem pro garçom Ele pediu a pinga Que era pra rebater a friagem Salve, salve, Tchão Carreira e Parquinho! O Luleiro está perdido Já não irei, tá mais o quê? Os tiros E hoje em dia já não vou ver É o começo do fim Tá insolvendo os sinais Detalhe da mocidade Estão virando marginais É o bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Tio Mauro Coloca essa viola no doze, por favor Eu ando Eu ando Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal